Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz. Seguindo os vídeos de Java para Junins, o último vídeo a gente viu como utilizar o Jacoco e o OpenPojo para testar os objetos de trabalho que a gente tem, por exemplo, de classes de valores que tem dados. A gente fez um modelinho de dados utilizando cidade, país. E lá naquele último vídeo, nós vimos que... Vamos pegar ele aqui, ó. Vamos pegar ele aqui, ó. Nós vimos aqui, ó... Vamos pegar esse cara aqui. Nós vimos que o cara aqui, ó... Que tal o nosso projeto que a gente começou no outro, né? Nós temos aqui uma classe país. Nós temos uma classe Estado, né? Estado tem um país. E temos uma classe City, que City pertence a um Estado. Se eu não me engano, Estado, eu tenho... Nós colocamos só o país, por enquanto. A gente não fez uma lista deles. Mas vejam que aqui a gente tem um construtor, um construtor default. Outro construtor... Aqui nós temos um default e um construtor customizado, para a gente distanciar direto, né? Com o ID e o NAME. Aqui também. E aqui, sem construtor default. Qual que é o nosso problema do outro vídeo? A gente não conseguiu cobrir com testes esses caras aqui, ó. Então, se eu vier aqui... Se eu vier aqui... Manda... Manda eu fazer o... Aqui, ó. Ó. Run with coverage. Esse cara daqui? Sou eu, né? Vocês vão ver aqui, ó. Que eu estou cobrindo 100% das classes, 96% dos métodos, e menos 100% das linhas. Por quê? Por quê? Eu não estou... Estou testando o construtor default, com o meu teste de pojo, tá? Mas vocês podem ver aqui, essa anotação vermelha do IntelliJ, está mostrando que ele não foi testado, tá? Então, para testar ele, a gente tem que fazer um... A gente tem que fazer um teste que ele pegue os construtores que não são default e faça uma instância deles. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó. Vamos criar aqui um teste em Java Class. Vai ser pujo com flex, com executores test. Ok? E aqui, neste cara, eu vou fazer um teste. Eu vou testar se... Eu vou pegar a instância de um pujo. Então, vamos lá. private static object do get get instance get instance daí nós passamos o pojo class pojo class e passamos um array de parâmetros de objetos, né? Que são genéricos parâmetros let's... Vamos dividir esse cara daqui. Vamos dividir esse cara daqui. Ok? Então, a primeira coisa que eu pergunto é se o meu pojo class é abstrato. Então, se ele não for concreto, que é o contrário de abstrato, então, if not pojo class ponto is... Olha, tem abstrato agora, eles mudaram. Então, se eu vou perguntar se pojo class é... Então, please... Olha, se ele for final ou se o meu pojo class for abstract ou seja, ele é abstrato ou ele é final não pode ser instanciado eu vou colocar uma extensão uma exceção reflection exception vou colocar aqui que é essa classe ponto formatted formatted você sabe que isso aqui é string nova, né? formatted formatted for class point depth depth name aqui eu vou dizer que cannot be concrete Ele não é uma classe concreta. Vamos ver o que está reclamando aqui. Aqui está reclamando um return. Só para a gente poder fazer, né? E aqui ele está dizendo que a gente não está dando um throw aqui. Throw... New... Só dando um erro aqui. Será? Esse cara daqui, né? Esse cara daqui. Está dando aqui. Um... No? New reflexion section. O inferno. Ah! Oro class. Também deu erro. O inferno. Vamos lá. Vamos lá. Ah! É que eu não posso dar um new aqui, galera. Na classe de reflection, ele já está lá. Então, eu tenho que dar um reflection, tá? Então, eu vou dar um... Eu acho que eu estou usando a exceção errada aqui. Reflection exception. Sim. Eu estou no lugar errado. Get Instance. E aí, eu vou dar o nome da minha exceção. Hum... Hum... Ok. 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 Prilions. Ok GetInstance Ok, eu vou dar Essa situação da reflexão Aí o que eu vou fazer? Vou pegar uma instância Vou pegar uma instância Eu gosto de inicializar os objetos como um null Então eu não gosto de deixar sem inicializar E aqui eu vou pegar O meu Minha lista de métodos Que vão ser meus consultores Final list E aí Pojo method, né? Porque tá dentro da abstração de Pojo class que a gente viu nos outros vídeos Então Pojo methods Na verdade Pode ser construtores aqui Porque não tem que pegar esse consultor Constructores é igual A Pojo class.getPojoConstructors Ok Daí Nós vamos pegar Pra cada construtor Pra cada construtor nós vamos perguntar Se os parâmetros passados São equivalentes Aos que tem no construtor Então como é que eu faço? Então para cada Construtor Pojo Pojo método Constructor Constructores O que eu vou fazer? Eu vou perguntar If Se A equivalents Mas acho que esse método Que eu não tenho É Equivalent Parameters Eu passo Eu passo Eu não tenho aqui Esse cara Como é que a gente pode fazer? Mudou Então o que eu vou fazer? Eu peguei todos os construtores Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou perguntar Vamos fazer melhor isso aqui Vamos deixar aqui Constructors Final Vamos fazer simples E depois a gente faz com o stream Então vamos fazer aqui Então If Constructor Get Get Pojo Parameters Ponto Size Se Constructor Get Pojo Parameters É diferente De nulo E Constructor Ponto Get Pojo Parameter Size É igual Ao Size De Parameters Parameter Length Que eu passei aqui em cima Aqui Ok? Aí eu vou tentar fazer a instanciação dele Ok? Aí Nós vamos Se não ele vai pro próximo Vai tentar de novo Aí nós vamos fazer aqui C Como é que a gente pode fazer um teste aqui? Bom Vamos continuar Beleza Eu tenho parâmetros Os parâmetros estão na linha E agora eu vou fazer o seguinte Para cada For Pojo Parameter Pojo Parameter De Constructor Ponto Get Pojo Parameters Para cada um deles Ok? Eu vou verificar Se eles estão São do mesmo tipo Do meu objeto Que eu tenho lá Como é que eu posso fazer isso? Eu vou perguntar o seguinte Meu primeiro Pojo Meu primeiro parâmetro Do consultor Por exemplo Long ID Ele é do tipo Que eu passei no primeiro No primeiro Parâmetro lá Por exemplo Vamos colocar aqui Public Pojo Pojo Should Get City Instance With Id And name Aí aqui eu vou fazer o seguinte Vou dizer que O meu City É igual City City É igual Get Instance Meu Pojo Class Get Get Vamos fazer aqui Pojo Class Pojo Class Que é City Eu vou dizer que Pojo Class City É Pojo Glass Pojo Class Factory .get Pojo Class E passo E passo pra ele O meu City .class E vai me retornar A abstração do Pojo Que é aquela Classe Ok Então aqui eu vou dizer que ela é Pojo Class Aqui eu posso dizer que é um Final né galera Que eu não vou mudar esse cara Final Ok Get Instance Pojo Class Pojo Class E aqui eu vou passar o parâmetro New Object Vou passar o que aqui Long City Luger Lange Agora aqui Estava dando um erro Que é Exatamente Porque aqui ó Eu fiz um genérico Para retornar qualquer coisa né Vai tornar objeto Então eu tenho que retornar esse cara aqui Com cast Aqui ó Ok Uberlândia Então isso aqui em tese E se eu colocar aqui um Assert Not null Assert Not null Assert Seria assert 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 Aí aqui Não tenho a classe assert Por que não tenho assert? Como é que eu fiz nos outros? Ah Tem a firme ali afirm.afirm.notnewsiv é do J1 de 5, né, galera? message see the glass doesn't have doesn't have a constructor or or why parameters Então, se CID for nulo, ele vai retornar essa string aqui na exceção, parameters, ok? Ok, agora ele pode ser executado, tá? Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, beleza, eu peguei o pojo parameter, agora eu vou perguntar o seguinte, se o meu pojo parameter.getparameter.type Vocês estão vendo aqui, ó, se eu der um getType, ele vai retornar a classe que eu caro, entendeu? Ó, getType.equals, aí eu vou passar aqui o meu parâmetros, meu contadorzinho aqui, .class. Então, se o meu tipo de parâmetro, por, e aqui a gente vai fazer o seguinte, né, a gente vai fazer o seguinte, aí vai pegar aqui em zero, vou colocar aqui em mais, mais, não tem como estourar porque ali eu tô fazendo igual, né? E aí aqui, se ele for igual getClass, eu vou deixar ele continuar, então, se ele não for igual, eu já vou dar um continue aqui, não vou dar um break, e ele... E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu dei um e mais, mais, tô pensando, tá, galera? Olha só, nós vamos colocar aqui pojo parameter, vou pegar os parâmetros, então, se o primeiro parâmetro não for igual ao primeiro parâmetro que eu coloquei o tipo, então, quer dizer, já tá errado, porque eu mandei ele pegar. No caso aqui, eu mandei ele pegar um, ó, mandei ele pegar um long, ok? E o berlange, ele tem que retornar um seed, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer ele... Eu vou fazer ele... Não retornou. Se não retornou, eu vou passar pro próximo. Então, aqui eu vou dar um break, eu vou quebrar esse looping, ele vai vir pra cá, ok? Se ele quebrou vir pra cá, ele vai sair do if e vai pro próximo construtor. Ele vai de novo. Ele vai cair pra cá. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz um boolean found false. Então, aqui, se ele achou boolean found true, a gente fala como padrão. Ele achou o primeiro, beleza. Foi pro segundo, beleza. Então, se ele não achou, eu vou dizer que meu found é igual a false, ok? E aqui no final, eu vou perguntar se if not found... Se foi found, se ele achou os dois sem dar nenhum problema, eu vou quebrar essa lógica aqui. E aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou dizer... Em vez de dar o... Eu vou dar o break aqui, mas eu vou dizer que o meu instance é igual a... Tô vendo o javadoc aqui, tá, galera? Ahn... Pojo class... Reto pojo class... Reto pojo class, ok. Peguei o pojo class, passei o pojo class pra cá. Aqui, pra deixar mais intuitivo, vamos pegar esse cara e colocar pra cá. Coloquei esse cara aqui. Cine.class. Apaguei esse cara daqui. Aqui tá dando um erro, porque aqui ó, tá pojo class. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar o parâmetro ali, ó. ChangeForcePrimeter pra class. E aqui não vai ser mais pojo class. Aqui vai ser... Vai ser só class. Sabe o que a gente coloca assim pra ele não dar problema de palavra reservada, né? Class. E aqui a gente cola aquele código lá. Tá, eu vou dizer aqui meu pojo class. Vou pegar o pojo class de... Class. E aqui... Aí fica bonitinho, a gente não precisa saber... Tendendo de pojo, né? E aqui eu vou colocar meu pojo class. E aqui pojo class. Ok? Daí... Instance é igual a pojo class, ponto. GetPackage, pojo methods. UseArrays, concretos, anúncios, interface static. String, getNotations. GetClass. Peraí que tem alguma maneira de eu poder instanciar esse cara. Que eu acho que isso aqui é Reflections. O elemento pro construtor. Aqui, ó. Aham. Aqui na real, galera, eu não preciso nem pegar esse cara aqui. Aqui, ó. Caralho. Muito fácil. Construto por ponto envolto. Passamos o primeiro como nulo. Eu vou descobrir por quê. E o segundo... Nós passamos o... Paramos. Para... Após... Isso aqui deve funcionar. Mas a gente tá com um erro aqui ainda. E aqui... Ah, aqui é pujo class, ó. Quero ver como eu fudeu, ó. Puro class. Ok, está pronto para rodar. Vamos colocar aqui o breakpoint aqui, o breakpoint aqui, ok? E agora aqui, static getInstance, vamos colocar certinho aqui, né? Para ficar bem claro o que é o que está acontecendo. Então, meu teste é o seguinte, eu pego uma instância de Siri, passando dois construtores, para confirmar, eu vou entrar dentro de Siri, vocês veem aqui, eu só tenho nenhum construtor. Olha só, cagada. Então, não é Siri. Vamos fazer diferente? Então, deve ser country. country. Então, vamos lá, vamos mudar aqui. Aqui eu quero que seja country. Country. Aqui eu quero que seja country. E aqui eu quero que seja country. Ok? Importamos o cara. Importou. Por que ele está dando problema aqui? country. country.class, estou pegando a classe dele, né? Ah! Class... Não? Como é que eu vou arrumar isso aqui? Mas olha... Aqui teria que ser feito com genérico, olha só. Ah, vamos fazer melhor. Depois a gente vê isso. Segunda parte desse vídeo, tá? Vamos colocar aqui, pojo.class. Pojo.class. Aqui eu quero que seja... country.class. Country.class. Ok? Ok? Esse cara aqui, agora nós vamos mudar ali. Voltar para o que era antes. Ok? E aqui é pojo.class. E... pojo.class. Está pronto para rodar de novo. Vamos lá. Vamos rodar aqui com debuts on the table. Ok? Veio aqui. Agora eu vou entrar dentro desse método. Nós entramos aqui no in, né? Step into. Opa! Vamos voltar. Ok. Entramos. Vocês estão vendo aqui, olha. Ele já passou o pojo.class. Ele vai passar nessa aqui, porque ele não é final e abstract. Veio nulo. Aí, beleza. Deixa eu de um list aqui. Veio nulo. Aí nós vamos pegar o list de construtores. List de construtores está aqui, olha. Constructors. Nós temos dois construtores. Nós temos o construtor padrão. Ok? E nós temos um outro construtor que vem um long e um string. Que é exatamente o que nós temos aqui, olha. Nós temos um construtor padrão. E nós temos aqui um que vem o long e a string. Ok? Daí, voltamos aqui. Nós vamos executar o seguinte. Nós vamos parar dentro. Nós vamos pegar o primeiro construtor. O primeiro construtor que ele pegou foi o construtor que tem os parâmetros. Ok? Eu vou perguntar se o tamanho é igual. É igual. Beleza. Foi para dentro. Aí eu vou ver. O int é igual a zero. Que é aquele controlador que eu coloquei ali. Esse código está feito. Tem que melhorar ele. Found true. Peguei o parâmetro. Se você pegar aqui o podre o parâmetro primeiro, olha. Ele é long. Está vendo? E aí nós vamos perguntar aqui. Se o type é igual. É igual. Opa. Então foi para o próximo. Vamos para o próximo. O próximo é uma string. Aqui. String. Então nós vamos ver. String é igual a string? É igual a string. Beleza. Foi. Found true. Ok. Vou pegar uma instância. Peguei uma instância. Se eu pegar aqui o instance. Vocês podem ver que agora está counter aqui. Eu vou abrir aqui. Eu tenho o id 1 e o name Uberlândia. Ok. E aí eu vou dar um break. Cair fora. E aí eu... Fiz cagada. Aqui tem que ser o return instance. Vai dar problema no meu teste. Vai falhar. Quer ver? Falhou o teste porque ele não tem os construtores. Daí aqui. Se eu retornar aqui. Instance. Ok. Eu vou executar de novo. Vocês vão ver que aqui eu vou parar esse cara aqui. E eu vou colocar esse cara aqui. Ok. Vou dar o... O resumo. Beleza. Executou até aqui. Tá. Então está tudo funcionando. Ele vai me dar uma instância agora. Me deu uma instância. Ok. E agora eu vou retornar o counter. Vou retornar para cima. Retornei para cima. Dei um próximo. Vocês podem ver que agora o meu CD. Eu tenho um CD aqui. Aí eu vou perguntar. Affirm not null. CD Pojo Class doesn't have. De novo. Passou o teste. Vou dar um resumo e vai dar verdinho. Sucesso. Ok. Aqui, galera. O que acontece aqui? Eu tenho... Eu tenho aqui... Que testar classe por classe. Tá. Mas eu podia muito bem passar... Um array dos Pojo Classes. Mas primeiro vamos ver... O seguinte. Vamos executar esses caras aqui. Run... With Coverage. Vocês vão ver agora que a classe Country... Aqui, ó. A classe Country agora vai dar 100%. Olha lá. Country. 100%. 100% de 100%. Deu 100% de cobertura. Ok? Como que a gente vai ver isso? Se eu abrir o Counter aqui, ó. Vocês vão ver agora que ele tá coberto, ó. Tá vendo? Se eu entrar na classe City, ele tá todo coberto. Se eu entrar na classe Customer, ele também está coberto. Mas agora eu não lembro por quê. Vamos verificar o teste. E aqui o State também. Então, agora eu tô tendo 100% de cobertura de todas as linhas. Dos meus Pojos. Tá. Se eu vier aqui... É... Eu não entendi por que ele testou todos. Porque ele não tava todos. Correto? Vamos desabilitar esse cara aqui. Ok? E eu vou executar de novo. More Debug. Ó, o TestWithCoverage. Replace. Estão vendo que ele não executou todos? Aqui o Counter tá com 62%. Por que ele tá com 62%? Porque ele não testou o construtor. Então, nós vamos fazer ele testar o construtor de novo. Nós vamos vir aqui. Vamos colocar aqui. TestWithCoverage. Ok? E manda executar de novo. More Debug. More Debug. More Debug. More Debug. Ok? Agora aqui deu 100% de novo. Vamos fazer o seguinte. Vamos testar todos... Fazer um teste mesmo pra todas as nossas classes, tá? Aqui eu tô testando cidade. Agora eu vou testar... Vou fazer outro teste aqui, ó. Vou fazer outro teste aqui, que é... ShootTest. Aqui é Country. Country. Ok? E aqui, qual que é a outra classe que eu tenho em construtor? Eu acho que é Customer. Customer. Country. City. State. Now, é o Customer. Ok? Agora aqui eu vou testar o ShouldGetCustomer with IDName. É isso? Meu construtor? Isso. IDName. Ok. Aqui eu vou passar meu construtor. Aqui vai ser Customer.class. Vocês vão ver que ele vai executar o mesmo teste. Porque eu tenho... Eu posso fazer com qualquer construtor. Eu vou fazer o teste aqui com vocês. Então aqui eu vou fazer aqui... Customer. E aqui... Customer. E aqui... Customer. Aqui é... Aqui é... É Pojo. Aqui é Country. Pojo. Ok? Se eu executar esse cara aqui, ele vai dar verdinho. Vocês viram? Verdinho. Ok? Ele conseguiu pegar. Mas agora eu quero fazer um método que eu passe para ele um Array de classes. E desse Array de classes, ele... Ele teste para mim o que que é. Entendeu? Um Array de classes com um Array de parâmetros de inicialização. Pode ser? Então como é que a gente pode fazer isso? Um... Public void should... Pode testar. Ou... Um... Pojo classes with... Um... Custom... Constructors. Agora aqui que a porta vai torcer um pouquinho o rabo Porque eu vou fazer totalmente Por reflexão, aqui vocês viram que eu fiz um teste Específico Para ele fazer Para ele fazer Cidade e fazer Para ele fazer Cidade não, fazer aqui É country Country E aqui vai ser Brasil E aqui no customer Eu vou dizer que é um L E o customer aqui vai ser John Doe Não dá ninguém Então agora ele fez aqui Customer Ok, agora eu quero fazer isso aqui Como é que eu vou fazer isso aqui Eu vou preparar Final Final Class Eu posso fazer assim, né Final Class Classes Estou deixando esse padrão Ok, vou passar aqui Country Ponto Class E customer Ponto Class Ok E eu vou passar aqui Final Object É multidimensional Vamos fazer o seguinte Isso Está ruim Está ruim isso aqui Vamos ver se é assim É Object Object Constructors Ok Aqui eu vou passar um array De vários objetos E aqui eu vou passar um long O primeiro é country, né Então Brasil Argentina Uruguai Uruguai E Paraguai Ok Esse é o primeiro Eu acho que está errado, né Eu acho que está errado, né O primeiro O primeiro Ah, é Três dimensões Ok Então aqui Brasil Uruguai Paraguai E no segundo Eu vou passar cidades Para ele Que vão ser Um L Uberlândia Dois Maraguai Três Uberaba Um Constructors Não Constructors Não está errado Isso aqui Reduz Ok Aí aqui eu vou passar No primeiro Ah, é três mesmo Então aqui Primeiro Segundo Terceiro Está certo Ok Então aqui eu estou passando E aqui eu posso fazer diferente ainda, viu Classes Constructors Isso aí O que eu vou fazer Aqui ó For Int I Igual a zero I é menor Que Classes Classes.length E mais Mais Então tem aqui Meu Classes Meu Classes E aqui Poderia ser assim Também, né Vou chamar bonitinho Isso aqui E for Classes 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 Está tipado, né É, mas aqui é ruim Vou deixar do jeito que estava antes Porque vai dar para fazer melhor Aqui ó Então se eu tenho I É ok Aqui Então meu Class É igual Meu Classes I E o meu Objects E o meu Objects Constructors É igual Classes Vai ser igual Constructors I Vocês concordam que aqui Quando eu fizer isso aqui Eu vou retornar isso aqui ó Eu vou retornar todo esse bloco aqui Ok Então eu vou ter que interar para cada um desses caras aqui Ok Daí Daí Nós vamos fazer Daí nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer Object Vamos fazer aqui o seguinte Porque ele vai falhar se ele deu problema, né Se ele falhou, falhou Então a gente pode fazer o seguinte A gente pode fazer aqui ó Um List 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 E aqui ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou iterar os construtores agora For Int Int J É igual a zero Isso aqui é bem matemático Matriz, né Matriz de I J J Menor Menor que ClassConstructors.lent J Mais Mais Eu vou pegar cada Vou pegar cada consultor Daquele cara ali Então O que que eu vou fazer Eu vou Eu vou criar uma sobrecarga Desse método aqui Pra eu receber O Int 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 Vamos pegar o mesmo cara aqui, né Não custa nada Deixa eu pegar a ajuda, né Ok E aqui Em vez de ser Pojo Class Eu vou dizer só Class E aqui vai ser Class Aí aqui eu vou fazer Lembra que eu fiz aqui no teste? Ó Esse cara aqui Esse cara aqui Pojo Class E aqui vai ser só Class Ok Pode ser o cara ali E aí meu teste É Return Get Intense Pojo Class Vírgula Paramos Essa é a magia da sobrecarga de métodos do jogo Que eu adoro Gente que não gosta Mas eu gosto Ok Aí agora aqui Ó O que eu vou fazer Eu vou dizer que meu Objet Instance Aqui eu vou colocar instâncias Aqui Exalada Ó Meu Objet Instance É igual Objet Instance Vou colocar aqui Estátil Por Comple Par Ponto Vete Instance Class De Class Constructors J Ok Porque aqui galera Eu tô pegando Esses caras aqui Ó Cada um deles Passei ele pra cá Ele vai me instanciar o cara E tem que retornar uma instância De cada um Desde aqui Se não deu erro Eu vou adicionar Dentro de instances 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 Add Instance Ok Instance Add instance E aqui O que que eu posso fazer aqui Ó Afirmo ponto Afirmo not null Ok If you're not null Que Class Instantiated Instantiated The class cannot be instantiated Vírmula Vírmula Instance Ponto Get class Ok Se ele passou Ele vai adicionar instância Ok Ele adicionou instância E agora aqui ó A gente tem que fazer um teste Se por uma casa ele chegar lá no fim Se eu tenho no final Eu tenho Teria que validar se tudo aqui ele foi Tipo assim Eu contar quantos elementos de matriz eu teria no final Mas vamos deixar isso pra fazer depois Senão vai ficar muito longo Distance F not null O que que eu vou fazer aqui ó Affirm 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 true Instances Ponto Size Módulo Zero Affirm Affirm Not null Instances Instances Ponto De null Instances E aqui Eu vou colocar No instances Were added To The final Result Esse teste aqui agora Ele vai me testar Eu vou colocar aqui ó Ele vai ter que me testar Country e customer No mesmo método Test Ok Correu com debug Ó Parou ali no primeiro Não quero que ele pare aqui Ok Aí se parar aqui nós vamos ver ó Ele instanciou sete instâncias Tá vendo Quatro de country E três de customer Se eu vier aqui ó Eu tenho quatro de country E três De cidades Então aqui eu vou verificar aqui Primeiro Brasil Argentina Uruguai Paraguai E aí eu tenho os customers Que eu não mudei o nome Que eu achei que era a cidade Então a gente vai arrumar isso agora Mas eu vou dar um play aqui Vai dar verdinho Olha lá Verdinho Beleza Naí É Vou vir aqui e vou mudar né Então aqui vai ser o O Jon Snow E vai ser o Ah Donald Dirk E aqui vai ser o Daf Dirk Ok Mas se vier aqui Agora Ele vai dar de novo Certo Mas vamos rodar de novo Com a cobertura Vou dar com a cobertura Run Ó 100% de tudo Deus me livre Tá Legal Galera Quis mostrar como é que é Teste avançável De Open Pojo Tá Teste é só isso? Não A gente tava testando só Pojo A gente ainda tem que testar Métodos de negócio Né Saber qual que é a diferença Entre teste unitário O uso de mockups Pra teste unitário Tirar o mockup Fazer o teste integrado Tá E depois Contabilizar isso Num Num build de CICD Né Num pipeline de build Né Então vamos Vamos trabalhando isso aos pouquinhos Pouco a pouco Esse aqui eu não quis fazer rápido Porque como ele é avançado É pra você ver mesmo Ver como é que pensa Os perrengues E tal Eu não sou um cara de QA Tá Eu já fui Já ajudei QA Já fiz várias coisas de QA Mas o cara Que trabalha com automação de teste No dia a dia Faz código toda hora De teste Isso aqui pra ele Tende a ficar mais fácil Com o tempo Mas aqui Nesse caso de teste Que eu queria testar Os construtores Né De maneira genérica Aqui tu tinha que saber Bastante De Pra pedir Reflexion Do Java Tá É muito importante Saber Reflexions Ok Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Mandem aqui nos comentários Do YouTube Me mandem lá no Lá no Twitter Tá E também Vocês podem me mandar Lá no TikTok Agora Tudo é Arroba Luiz Machado Reis Ou entra na minha página De hub lá Que é o LuizMachadoReis.dev.br Ok Fiquem à vontade Espero que tenham gostado Até a próxima Até mais Tchau Fui